Seja bem-vindo ao Grupo Hidraltorque, referência em peças para equipamentos pesados. Com uma infraestrutura robusta, contamos com impressionantes 50 mil metros quadrados em centros de distribuição, garantindo agilidade e eficiência em nossos serviços. Somos reconhecidos por possuir o maior estoque de material rodante da América Latina, sempre prontos para atender as demandas do mercado com qualidade e rapidez. Oferecemos uma ampla variedade de produtos, desde ferramentas de penetração de solo, até filtros, peças para motores e materiais elétricos. Tudo isso disponível em mais de 66 mil itens prontos para entrega imediata. Com uma presença marcante, contamos com mais de 15 unidades estrategicamente localizadas, possibilitando o atendimento ágil e personalizado em todo o território nacional. Nosso compromisso com a excelência se reflete em nossos números. 93% dos pedidos são despachados no mesmo dia, garantindo que você receba seus produtos no menor tempo possível. Nossa missão é criar e entregar soluções que atendam às necessidades do mercado, sempre priorizando a satisfação dos nossos clientes. Queremos ser reconhecidos como referência, não apenas pelos nossos clientes e fornecedores, mas também pelos nossos colaboradores. Aqui, respeito e ética são valores fundamentais que norteiam as ações do dia a dia. No GHT, inserimos a agenda SG, gerando impacto positivo social, ambiental e econômico. No Grupo Hidraltorque, somos mais que uma equipe, somos uma família. Sempre buscamos entregar o melhor para o nosso cliente. O GHT não só fornece peças de posição, como soluções completas, gerando valor para a empresa e para os clientes. O Grupo Hidraltorque sempre esteve comprometido com a inovação e excelência, sempre buscando trazer os melhores produtos e serviços aos nossos clientes. Posicionando-nos entre os maiores grupos globais do setor. O Grupo Hidraltorque se destaca pela sua atuação em uma ampla gama de segmentos, oferecendo soluções específicas e personalizadas para cada um deles. A Bisa, com mais de 20 anos de mercado, é reconhecida pela sua tradição e qualidade na fabricação de peças para tratores e equipamentos pesados. Fundada em 1985, tornou-se uma das principais fabricantes nacionais do setor. Incorporada aos negócios do GHT em 2001, a Bisa é uma peça fundamental do Grupo. Uma planta fabril localizada em Pinhais, Paraná. Uma infraestrutura de ponta e um portfólio com mais de 4 mil produtos. O GHT Serviços é a unidade responsável pela remanufatura de componentes, como motores, transmissões e conjuntos de freio. Com uma oficina de mais de 3.100 metros quadrados, o GHT Serviços possui processos padronizados, logística integrada e certificações em saúde, segurança e meio ambiente. Com um time de 25 funcionários, entre técnicos, especialistas, analistas, mecânicos, auxiliares. Seus diferenciais incluem testes rigorosos após cada serviço, garantindo a qualidade final da reforma e a rastreabilidade completa de todos os componentes. Ver como crescemos e nos tornamos referências no mercado é muito gratificante para todos nós. Ao longo dos anos, o Grupo Hidraltorque tem trilhado um caminho de sucesso e crescimento contínuo. Hoje, olhamos para trás com orgulho do que conquistamos, mas também com entusiasmo pelo que está por vir. Nosso horizonte é vasto e promissor. Temos planos ambiciosos de expansão e inovação. Estamos confiantes que, com o comprometimento e dedicação de nossa equipe, alcançaremos novos patamares de excelência e liderança em nosso setor. Grupo Hidraltorque